Carnaval Nunca mais Toma a decisão Levanta a mão Pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda de repente Visto de mulata Bato a lata De passista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca vi Nunca vou ver Eu sou eu Não volto atrás E a decisão É agora ou nunca mais Tempo fala Tempo embora vai Carnaval é foro Nunca mais Toma a decisão Levanta a mão Pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda de repente Visto de mulata Bato a lata De passista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca vi Nunca vou ver Eu sou eu Não volto atrás E a decisão É agora ou nunca mais Quando o carnaval chegar Eu vou Quando o carnaval chegar Eu vou Eu vou Quando o carnaval chegar eu vou Quando o carnaval eu vou Quando o carnaval chegar eu vou Eu vou Quando o carnaval eu vou